Jogo grande na Liga BPI, é o derby dos derbys, telespectador do Ken Alonso, seja muito bem-vindo ao estádio da Tapadinha para o jogo mais importante da sétima jornada da Liga BPI, Zona Sul, frente a frente, Benfica e Sporting. Nada mais, nada menos que os dois primeiros da classificação, Benfica lidera para já, mas tem mais um jogo que a equipa do Sporting, duas equipas 100% vitoriosas, imbatíveis até agora no campeonato e com registro imaculado. O Benfica é primeiro com esse jogo a mais, tem 18 pontos, 6 jogos, 6 vitórias, 29 golos marcados e 5 sofridos. O Sporting está 3 pontos atrás, mas com esse jogo que falta realizar e portanto até agora tem 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, mas com registro de golos melhor, 37 marcados e apenas 3 sofridos. São as duas equipas mais fortes desta Zona Sul, duas das mais fortes deste campeonato, provavelmente a par do Famalicão e do Sporting Braga, as duas equipas da Zona Norte que estão também no comando dessa Zona mais a Norte de Portugal, mas hoje temos aqui então este grande, grande jogo em perspetiva entre a equipa orientada por Luís Andrade e a formação orientada por Susana Cova. É o quarto encontro de sempre da história no futebol feminino entre Benfica e Sporting e até agora o equilíbrio não podia ser maior. Uma vitória do Benfica, uma vitória do Sporting e um empate, portanto veremos quem aqui hoje desempata este. O Benfica ganhou uma vez por 3-0, depois o Sporting também ganhou um jogo por 3-2 e há ainda a registrar um empate a dois golos. As jogadoras das duas equipas entram nesta altura no Real Vádio. Grande, grande expectativa para assistirmos a esta partida. É mais uma transmissão do Canal 11 em direto. Liga BPI, Benfica joga na sua casa habitual, ainda que seja casa emprestada. O estádio do Atlético Clube de Portugal, o estádio da Tapadinha e Luís Andrade apresenta o seguinte 11 para esta partida. Guarda-redas, Daniela Neuhaus, depois Ana Seissa, Silvia Rebelo, que é a capitã de equipa, André Faria, Ana Vitória, Carol Costa, Cristi Ucheibe, Catarina Amado, Clou Lacasse, Pauleta e Nicole. Este 11 apresentado por Luís Andrade, se compararmos com a última partida, Luís Andrade faz duas alterações, a saída da baliza de Carolina Vilão e a entrada de Daniela Neuhaus e a saída também da holandesa Jolín para a entrada da internacional portuguesa André Faria. Este 11 de Luís Andrade, vamos também olhar para o 11 da equipa do Sporting, que a Susana Cova escolheu, é exatamente a mesma equipa que bateu na última jornada o Atos Frangos por expressivos 13-0 e, portanto, é um Sporting que surge aqui mais motivado do que nunca, com uma grande dose de confiança para esta partida diante do Benfica. Esta é a árbitra do encontro, Silvia Domingos, será assistida por Vanessa Gomes e também por Ana Silva, quarto árbitro, Sofia Rosa. Este quarteto de arbitragem, que nesta altura se cumprimenta aqui também e vai partir então para este encontro. Quanto ao Sporting, falta apenas conhecer a equipa de Susana Cova. Vem para esta partida com Inês Pereira na baliza, depois, por ordem numérica, Joana Marchão, Bruna Costa, Ana Capeta, Ana Borges, também, claro, a capitã na avena, Damiano Vites, Internacional Sérvia, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Wibkmeister, Raquel Fernandes e também Andréia Jacinto. Exatamente o mesmo 11 que bateu o Atos Francos no último fim de semana por 13-0. Um jogo que, com certeza, vai merecer toda a atenção do selecionador nacional, Francisco Neto, e restante equipa técnica, até porque temos aqui muitas, muitas internacionais hoje em campo, muitas jogadoras que habitualmente fazem parte das escolhas do selecionador nacional. Aqui, Dani Nehraels está de volta à baliza do Benfica, depois de no último jogo ter sido substituída por Carolina Vilão. Aqui a equipa do Sporting no último grito de guerra, antes de encarar, então, o seu arquirrival, o Benfica, que nasceu também para o futebol feminino recentemente, mas que tem escrito também uma história de sucesso. Ganhou a segunda divisão e depois, na época passada, na época de estreia, estava no primeiro lugar também do principal escalão do futebol feminino. Já acrescentou também ao seu palmarés uma taça de Portugal e ainda uma supertaça. Começa-se a partida aqui na Tapadinha, vamos então ver o que nos reserva a esta partida. Grande, grande jogo em perspectiva. Estão aqui duas das melhores equipas deste campeonato, as duas melhores até agora nesta Zona Sul, duas candidatas, claro, ao título no final desta temporada. Ana Borges, tentar ali entregar a Ana Capeta, acaba por cortar a Ana Seissa, que o primeiro duelo já entre as jogadoras do Benfica e do Sporting, muitas conhecem-se muito bem, já jogaram juntas, partilham também o balneário na Seleção Nacional e portanto é aqui um jogo claramente de reencontros. Ora, nem de propósito, Carol Costa na época passada a vestir a camisola do Sporting, está agora no Benfica, 30 anos, 116 jogos pela Seleção Nacional, temos aqui já algumas centenárias pela Seleção Nacional, Carol Costa é um dos exemplos, Ana Borges também, coopera a equipa do Sporting, este é André Jacinto, também recentemente promovida a Internacional a apor Francisco Neto, este é a guarda-redes Inês Pereira, outra na Internacional, são muitas hoje aqui no estádio da Tapadinha, bate longo Inês Pereira, corta ali de cabeça de Ana Seissa, a ter lançamento à disposição a equipa do Sporting, esta é Inês Pereira, Internacional Portuguesa, a dona da baliza da formação leonina, lançamento já executado aqui do lado direito, lançamento a pertencer a Wibb Meister, cá está ela com a bola outra vez, jogador alemã desta equipa do Sporting, segunda época, Bruna Costa a colocar em Damiano Vites, Bruna Costa e Damiano Vites, a dupla de centrais da formação leonina, e esta Raquel Fernandes é a melhor marcadora da Zona Sul até agora, jogadora internacional brasileira, dispensa também qualquer tipo de apresentação, esta época, cinco jogos, nove golos para Raquel Fernandes, cá está ela, a ser aqui travada em falta, falta cometida por a Catarina Amado, vamos ter aqui pontapé livre, está lá Raquel Fernandes a tocar ali curtinho com a Joana Marchão, sai Raquel Fernandes, muito bem jogado pelo Sporting, pode sair o cruzamento, já saiu ao segundo posto, mas, cruzamento muito largo de Joana Marchão, a bola aperte-se pela linha final, primeira incursão com algum perigo aqui pelo lado esquerdo, do lado do Sporting, aqui Maria João Xavier, uma das, essa chave também desta estrutura leonina, está aqui tratamento no banco de suplentes a olhar para esta partida, bate Carol Costa, ganha Joana Marchão de cabeça, Joana Marchão, outra internacional, em oito ocasiões, 24 anos, quinta época no Sporting, veio do Atlético Oriense, deve ter lançamento para a equipa encarnada, Ana Vitória, foi decisiva no jogo em Torres Vedras, o jogo mais difícil do Benfica até agora neste campeonato, Vitória por 4-3 no último minuto diante do Torriense, com Ana Vitória a assumir papel de grande destaque, marcou os últimos dois golos, o Benfica esteve a perder em várias ocasiões, mas depois conseguiu ser Torres Vedras com os três pontos, jogo dificílimo, que o Canal 11 também levou até assim no último fim de semana, um dos melhores até agora deste campeonato da Liga BPM, um dos mais equilibrados, samentou para Ana Seissa, 19 anos apenas, muito jovem, internacional pelas camadas jovens das seleções nacionais, segunda época no Benfica, vinda do Condé, chame a Vitória, tocar aqui, cabeça para Nicole, Nicole a perseguir ali a bola, vai pressionar Inês Pereira, bate a guarda-redes do Sporting, diretamente para fora, não consegue chegar, Meister, esta jogadora alemã que veio do Turbin Passdam para esta equipa do Sporting há duas temporadas, vai falando com as suas companheiras Inês Pereira, comandando o seu setor mais recuado, se mete é para Ana Seissa, colocar ali para Nicole, corta defensiva do Sporting pela capitã Damian Avic, Pauleta, trabalha aqui Andréa Faria, outra jovem de grande qualidade, jovem portuguesa, já há três vezes internacional, Andréa Faria e Andréa Jacinto, uma de um lado, outra do outro, desde os rostos mais recentes da seleção nacional orientada por Francisco Neto, passo longo aqui a tentar explorar a profundidade desta Ana Capeta, já passou ali por Catarina Amado numa primeira fase, depois Catarina Amado a conseguir recuperar ali a posição e recupera também o Benfica ainda que por breves momentos, passo de bola outra vez para o Sporting, organizar a equipa da Suzana Cova, Bruna Costa, passo longo de Bruna Costa, muito bem jogado por Bruna Costa, bola chega a Raquel Fernandes, pode ser perigoso, estava ali passar por Catarina Amado à ponta pé de canto para o Sporting e é o primeiro desta partida, primeiros cinco minutos aqui na tapadinha, 0-0, Sporting é começar melhor este encontro. Aqui o toque de Catarina Amado, Raquel Fernandes propôs que não passava ali pela sua adversária, defesa à zona do Benfica, estão cinco jogadoras do Sporting junto a Dani Nehaus, canto curto, Raquel Fernandes, salia mais atrasado, tem que ter lá André Jacinto e consegue, o Benfica vai pressionar, voltar aqui ao lado esquerdo, mas as duas jogadoras do Sporting estavam em fora do jogo, subiu muito bem a linha defensiva do Benfica. Lançamento para Catarina Amado, ela que começou no Poiares, veio do Estoril para a equipa do Benfica, está na segunda época, 21 anos apenas, a lateral direita do Benfica hoje nesta partida, forma ali o quarteto com Carol Costa, com Silvia Rebelo e claro, com Ana Seis, é o quarteto defensivo da equipa da Luís Andrade. Ali uma falta assinalada pela árbitra Silvia Domingos, passe longo à procura de Nicola, atenção que pode ser perigoso este lance, vai lá Nicola, já dominou, tem Maestro na marcação, mas depois a perder ali, não era Nicola e colou-lo à caça, assim é que é, sai bem Ana Borges, bola chega aqui ao lado esquerdo a Joana Marchão, tem espaço agora para organizar o jogo do Sporting, Raquel Fernandes, tentava de primeira combinar ali com Fátima Pito, não consegue recuperar o Benfica, sacrosamente para a área, pode ser perigoso, vai lá, a guarda-redes Leonina espera com toda a segurança do mundo, corajosa, resolver o problema para a equipa Leonina, o uso perigoso agora na área do Sporting, cá está a Claude à caça, uma das mais perigosas, jogadora canadiana do Benfica, o cruzamento foi lá acima, lá a caça, mas muito bem na espera, corajosa, a agarrar com segurança, nem sequer largou a bola, apesar do contacto, fica aqui a primeira intervenção também de Inês Pereira na tapadinha neste sábado ao final de manhã que se vai prolongar para o início da tarde esta partida, um bom aperitivo para o que temos hoje no Canal 11, muito, muito futebol para ver, começamos com este derby entre Benfica e Sporting na Liga BPI, sétima jornada, transmitem direto o Canal 11, Bruna Costa, Fátima Pinto a tentar ali variar para o flanco esquerdo e consegue, vai buscar Raquel Fernandes, tem a subida da Joana Marchão, para o meio Raquel, já passou por uma e depois sofre falta, falta clara, é difícil de parar a Raquel Fernandes, Andréia Faria a fazer aqui falta, falta indiscutível, esta Raquel Fernandes, jogadora 38 vezes internacional pela seleção brasileira, com 6 golos, começou no Atlético Mineiro, recupera o Benfica, Pauleta a libertar aqui para o lado direito, pode ser perigoso este lance, devolve a Pauleta, vai ser o remato ou pelo menos tentativa disso, bloqueou bem ali a linha de tiro Tatiana Pinto, passa de bola outra vez com a equipa do Benfica, Catarina Amado a colocar em Carol Costa, passe longo de Carol Costa a abrir o jogo aqui para Ana Seissa, consegue dominar, grande domínio de Ana Seissa e depois a cair, sem falta, diz-se a árbitra da partida, parece-me, ou terá assinalado falta pelos protestos de Ana Borges, talvez tenha assinalado mesmo falta, grande domínio aqui de Ana Seissa, não era fácil, aí depois há falta, há mesmo falta de Ana Borges, e portanto vamos ter a ponta pé livre para a equipa leonina, aliás para a equipa encarnada, lá está o ponta pé livre para a equipa encarnada, está lá Pauleta para a cobrança, concentração de Inês Pereira, é uma espécie de canto mais curto aqui do lado esquerdo do ataque do Benfica, vai bater Pauleta, atenção que pode ser perigoso este ponta pé livre, bate Pauleta ali para o coração da área, pode ser o cabeceamento que sai mesmo e depois o remate, e vai lá Inês Pereira resolver e resolve mesmo, mas é uma grande situação para a equipa do Benfica, primeiro de cabeça, equipa encarnada, a dispor ali de uma grande oportunidade e depois na recarga, o remate acaba por ser ali prensado pela defensiva do Sporting, mas primeiro lance de grande perigo junto a uma das balizas, junto à baliza de Inês Pereira, Inês Pereira, está aqui em Meister, ou pelo menos tentava colocar em 8 Meister, mas saiu longo demais, cá está a técnica do Sporting, Cezana Cava, também muitos anos da equipa das seleções nacionais, semente para a Ana Saiza, este é Cristian Ocebe, jogadora nigeriana da equipa do Benfica, força de força ali no meio que é o P encarnado, está rodeada por três adversárias, e assim a Benfica consegue conquistar o remate grande da festa da Inês Pereira, grande, grande parada de Inês Pereira, a bola ainda sofre um desvio que aumenta ali a dificuldade da intervenção ao de Inês Pereira, grande pontapé de Ana Vitória, a encher o pé direito com o parboio telespectador do Canal 11, pontapé de Ana Vitória fortíssimo, há um desvio, bem, que defesa de Inês Pereira, espetacular intervenção da guarda-redes do Sporting, já estava a movimentar-se para um lado, conseguiu reagir rápido, flex apuradíssimos de Inês Pereira, para já, a segurar este impacto no marcador, cruzamento ali para a área, vai cortar a Ana Borja, falta e falta dura de Karol Costa, vai ser um voluntário lance, mas tentar ali chegar à bola a Karol Costa foi mais rápida, Ana Borja, acaba por sofrer a falta, dos jogadores que se conhecem muito bem, as logo da Seleção Nacional, são duas das centenárias da Seleção Nacional, na época passada partilharam também o balneário de Leonino. Raquel Fernandes, agora ali falta, falta a Andréa Faria, a de Catarina Amado, aliás, Andréa Faria também estava no lance, mas a falta é da de Catarina Amado. Livra para o Sporting, olha lá Andréa Jacinto, afasta-se agora a Andréa Jacinto, este é a Pauleta, espanhola da equipa do Benfica, vem do Sporting Braga, Raquel Fernandes, está ali a fazer o cruzamento ficar com a bola, mas já não consegue dominá-la dentro das quatro linhas. Passamento para a equipa, aliás, ponta-pé de baliza para a equipa do Benfica, está Raquel Fernandes, leva nove golos esta temporada em cinco jogos. O Benfica que, como se sabe, está também envolvido na Liga dos Campeões feminina, já ultrapassou o Paloc, na Grécia. Vá de Carol Costa, o papel forte de Carol Costa, ali um primeiro desvio, mas não consegue chegar ali Nicole. Minha espera. Tocar aqui, curtinho com Bruna Costa, sem nada, ainda assim, era para, aliás, não a primeira fase era errada, depois acaba por conseguir sair a equipa leonina. Bem jogado, Meister, depois de ter combinado ali com Ana Borges. vai ali a Meister e a falta. Acometida ali no meio campo, encarnado. Está a jogadora alemã do Sporting. Acabou ali uma incursão do lado direito para o meio. Está Meister, depois a falta de Ochebe. A equipa do Sporting, para já, para anunciar aqui, deu uma falta. Os primeiros cinco minutos, passou mais tempo no meio campo do Benfica, mas os encarnados, ou as encarnadas, já responderam há pouco. Foi aquele grande pontapé de Ana Vitória, uma espetacular intervenção de Inês Pereira, para já, o lance mais perigoso desta partida. deslizamento para a área. Carol Costa, bem posicionado, afasta. Toque de Pauleta. Tarina Amado. Sai o Benfica agora. Passa era para Ana Vitória. A bola não chegou ao destino. Ficou para a equipa encarnada. Quando passa ali, ela acasse, mas era colocar aí Nicole. Muito bem, nem esperar a cortar a profundidade. E agora tem espaço, Ana Borges. Pode ser perigoso. Ana Borges cai na área. Ana Borges, a árbitra manda jogar. Lance, polémico ali na área do Sporting. Ana Borges a cair. Mas tem um contacto com o Xeba. E agora pode ser perigoso também este lance. Vai sair o remate. Fraquinho à figura da guarda-redes e na espera. O tapé a pertencer à canadiana Chloe Lacasse. Uma frente de ataque muito perigosa da equipa do Benfica. Agora Ana Borges estava fora de jogo. Estava ainda a recuperar posição. Já está o lance de há pouco. Vamos lá. Há contacto. E atenção que eu não sei se ali nas pernas há um lance duvidoso. Dá-me a ideia que há contacto aqui com o braço, mas depois até me parece que nas pernas é Ana Borges que acaba por provocar o contacto. Fala-se difícil. A árbitra estava mais perto. A árbitra exprienta-se o dia de Nicos e portanto mandou jogar. Nota-se que Christy Usher tenta tirar ali o corpo para que não exista qualquer contacto. Esse contacto existe mas atenção que sempre que há contacto não é preciso ou não é obrigatório que seja assinalado o penalti. Passa de Ana Borges grande passe para a desmarcação da Joana Marjão. Conseguiu ali o domínio Joana Marjão se não tinha ficado cara a cara. Raquel Fernandes passa atrasado vai cortar a defensiva do Benfica e há falta. Ali sobre Pauleta importante taticamente Pauleta na equipa do Benfica. Equipa dos encarnados com Dunning House na baliza depois Catarina a módia lateral-direita na sexta-esquerda Carol Costa e Silvio Rebelo no ancho. Pauleta a média mais recuada do Benfica com Christy Usherby e Andréa Faria e depois Ana Vitória colou lá Cassie e Nicole. É assim que está a jogar a equipa encarnada o Sporting com Meister de um lado Joana Marjão do outro estou olhando para o setor mais recuado Bruna Costa e Damianovic no ancho depois Tatiana Pinto direja Sinto e Fátima Pinto Capeta de Raquel Fernandes e Ana Borges da equipa do Sporting falta ali de Ana Seissa esta jogadora que atua no lado esquerdo da defesa do Benfica Raquel Fernandes pede aqui a bola está ali a levantar o braço direito o tapé livre vai ser marcado por Meister bola ali para a área o corte do Sheba Raquel Fernandes tenta ali combinar com André Jacinto o corte do Sheba no chão ainda consegue entregar uma companheira o Barcelona de Indiato à procura de Nikola anda corte ali de Damianovic tentando o Sporting Internacional Sérvia começou num Spartak de subotica do seu país a jogador da Dinamarca também grande corte ali de Damianovic e poder que Nikol se escapasse ali na frente e ataque do Benfica está no chão Nikol ficou ali com algumas queixas depois daquele lance com Damianovic diretamente após o corte ela ficou a queixar-se parece estar tudo bem mas não é jogo nem precisou de assistência mas ali agora mal o passo Nikol recupera Catarina Amado Silvia Rebelo Carol Costa uma dupla de sandraias muito espraiente do lado do Benfica agora não consegue ali dominar a Ana Seiza Silvia Rebelo 101 jogos pela Seleção Nacional Carol Costa 116 as duas juntas têm mais de 200 internacionalizações impressionante pronto pronto agora de Ana Capeta 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 também já internacional muito jovem 22 anos que até época no Sporting foi do CAC antes tinha jogado no Atlético Oriense Amado Catarina Amado ali o apoio de Paleta prefere porque quer um bocadinho mais de uma jovem Carol a diagonal de Carol a bola vai chegar aqui a Colacáceo grande passo de Carol Costa Colacáceo o cruzamento para a área é perigoso esperar a resolver não se fez ali ao lance de Nicole mas o cruzamento é perigoso ali ao encontro da baliza é um aumento difícil para quem defende Fátima Pinto apertar para o Meister Ana Borges derrumpa o março Ana Borges volta para trás com o Meister Fátima Pinto outra vez Meister vem Tatiana Pinto a pedir Ana Costa a variar o jogo para o lado esquerdo colhe ali Joana Marchão Raquel Fernandes um lugar muito objetiva Raquel Fernandes para terminar ali Tatiana Pinto outra internacional portuguesa começou no formamento deles passou pelo Albregaria Ana Capeta pode ser perigoso este lance o cruzamento para a área atenta Silvia Rebelo a cortar posicionada Silvia Rebelo pé esquerdo na bola afastar para pontapé de canto vai bater aqui do lado direito do ataque leonino uma só orientada por Susana Cova é Meister que vai cobrar este pontapé de canto canto aberto é o que vai cobrar de forma curta tal como o primeiro cruzamento para a área nem sequer chega a entrar na grande área das encarnadas Pauleta para ali contra uma adversária a bola sobra para Ana Borges Pauleta manda levantar Ana Borges para entrar na sinala segue o jogo aqui na tampadinha mais uma bola longa mas não chega lá ali colou lá a caça lançamento para a equipa do Sporting mais 20 minutos 0-0 ainda no derby dos derbys entre Boi Fico e Sporting é a sétima jornada da Liga BPI Zona Sul Fátima Pinto Joana Marchão podia pedir a Raquel Fernandes é para lá que vai a bola tenta de primeira ali colocar na zona central mas há fora do jogo do jogo imediatamente assinalado estava agora em posição regular Raquel Fernandes pontapé livre para a equipa Luís Andrade parece-me que está adiantado sem marcha entre a dúvida Carol Costa ali curtinho com Silvia Rebello Catarina Amado encerrado de Catarina Amado vamos ter lançamento para a equipa do Sporting esta é Andréia Faria e aqui Joana Marchão para o lançamento lançamento já escutado começou também a chover aqui na tapadinha corta da Damiano Avedes tudo muito equilibrado como se previa são duas equipas muito fortes que se conhecem muito bem estão abentuadas a estes jogos de grande exigência portanto natural tínhamos aqui uma partida equilibrada Ana Vitória a falta sobre Ana Vitória a falta da Fátima Pinto ali no meio campo está Ana Vitória muito jovem também 20 anos apenas terceira época no Benfica veio do Corinthians agora de enormíssima qualidade jogadora brasileira oito jogos quatro golos esta temporada está lá Nicole está lá também Ana Vitória para cobrar este pontapé livre aqui o Rafael Fernandes a conversar com o Silvio Domingos a árbitra desta partida volta indiscutível de Fátima Pinto e temos aqui duas protagonistas para cobrar este pontapé livre ou Ana Vitória ou a Nicole vamos lá ver se optam pelo cruzamento pelo remato direto Nicole a bater será sempre de pé esquerdo Ana Vitória de pé direito concentração das duas jogadoras do Benfica a Nicole a partir para a bola o remato outra vez Inês Pereira mais uma vez Inês Pereira a assumir papel destaque nesta partida fez-a muito atenta mais uma vez e difícil o remato é bom de Nicole mas uma grande oportunidade para o Benfica é a segunda nesta partida através de rematos de meio distância o primeiro foi Ana Vitória agora foi a Nicole ela ia prosseguir a bola colou a caça corte de Bruna Costa a completar a segunda Bruna Costa ainda contra a sua adversária somente para o Sporting vamos ter com certeza a repetição do pontapé de há pouco de Nicole agora cá está bate forte de Nicole defesa atenta de Inês Pereira faz uma oportunidade para a equipa do Benfica é certo que de meia distância para a Reina espreira obrigada a intervir de forma apertada em duas ocasiões e a falta falta sobre Cláudio Lacasse faz o pontapé livre para a equipa encarnada vamos ver muito nesta altura na tapadinha vai tornar-se ainda mais rápido tapé livre para Pauleta aqui do lado esquerdo a preocupação da Susana Cova a bater Pauleta bota ali o braço direito bate ali para o segundo posto estão lá as duas centrais do Benfica o capseamento outra vez Inês Pereira bem segurança é um apelido nesta partida de Inês Pereira até agora largou uma bola Inês Pereira muito segura confiante na abordagem aos lances Ana Borges já passou Ana Borges já tirou duas adversárias do caminho grande passo de Ana Borges para Ana Capeta pode ser pregoso muito mérito para o corte de Carol Costa foi lá de carrinho e resolveu o problema belo desenho ofensivo agora do Sporting com Ana Borges a criar o desequilíbrio mas serviu ali Ana Capeta boa desbarcação também de Ana Capeta tentou devolver a bola para o interior da área mas atenta a Carol Costa no corte acelera para o tapé de canto mais um canto para a equipa leonina é Meister de pé esquerdo fechado vai lá ali para o coração da área a sobrar ali para Ana Capeta agora sim finalmente o remate algumas dificuldades ali na imagem para acompanharmos o lance percebemos que surgiu um remate de Joana Marchão e que a bola saiu pela linha final quando passou o perigo para a equipa do Benfica o terceiro canto do Sporting nesta partida Silvia Rebelo Tania Neuhaus o cara em Catarina Amato sai curto o Benfica agora tentou o passo mais longo à procura de Nicola a bola vai perder-se pela linha lateral está a Nicola jogadora mais adiantada do ataque do Benfica a Nicola está a Nicola está a Nicola a Nicola não pode desistir não a Saldino a Nicola não pode desistir a Espreira Tatiana Pinto Bruna Costa Patina Espreira lá vai Cristi e vê-se a ganhar mais se recupera o Benfica até Clou Lacasse pode ser perigoso vai para a área Lacasse vai tentar o cruzamento já tirou corta tanto ali de Damiano Ovedes corta da capitã do Sporting será perigoso ouvimos bem Luís Andrada pedir às suas jogadoras para não deixarem o Sporting sair para pressionarem em cima pressionaram tanto que acabaram por cometer falta falta sobre Ana Capeta e aqui Clou Lacasse lá pouco naquela jogada individual conseguiu colocar a bola com perigo ali na área cá está a Meister vai toando Meister vai deixar aqui Ana Seissa sair a bola lançamento para a equipa encarnada vai ali tentar sequer um pouco a bola está molhada dificulta isso que só do lançamento está na Seissa à procura de soluções está ali encontrada Ana Vitória ganha a equipa a Leonina na costa Raquel Fernandes Marchão passo longo de Joana Marchão corte de Carol Costa Andréa Jacinto Ana Borges de primeira bem jogada agora pelo Sporting Ana Borges e Ana Capeta mas para trás para Andréa Jacinto Meister joga aqui no lado direito mas tem como pé preferencial no esquerdo Ana Borges combinação ali com Ana Capeta as duas jogadoras leoninas a conseguirem ganhar aqui um pontapé de canto fruto desta combinação foi Cristian Ochebe que se intrometeu ali naquela combinação acaba por ceder mais um canto Ochebe e Carol Costa as duas jogadoras que são reforços do Bifica para esta temporada e que estão no 11 vai ter o tapé de canto para o Sporting mais um é o quarto para fez de forma curta Ana Borges Mais um cruzamento para a área Carol Costa nas alturas imponente acordar Nicole no contra-ataque do Bifica já passou Nicole pode libertar aqui para a clola a caixa demorou muito Nicole a libertar a bola ainda assim ganha a falta e vai ganhar o cartão amarelo porque Silvia Domingos estava ali ao bolso e vai mostrar o cartão amarelo o cartão amarelo mostrado por Silvia Domingos é o primeiro desta partida este é o momento em que Silvia Domingos acaba por admoestar pela primeira vez uma jogadora no caso uma jogadora do Sporting que foi Andréia Jacinto atenção que vê cartão Andréia Jacinto mas a falta é importante do ponto de vista do Sporting claro estamos aqui a fazer a apologia da falta mas acaba por ser importante para parar aquele contra-ataque agora está mais uma jogadora do Benfica caída há pouco Kikala apesar de ter sofrido falta podia ter passado a bola um bocadinho mais cedo porque o Alacá estava a desmarcar-se estava em posição privilegiada há pouco Ana Vitória ali a conversar com Andréia Faria está a Silvia Rebelo com queixas ali a tornozelo direito parece e despreende Silvia Rebelo 31 anos ela que veio do Sporting Braga para a equipa do Benfica há 3 temporadas começou a fundação Hora dos Santos mais um cruzamento para a área mas agora está completamente à vontade a controlar ali a saída da bola está Andréia Faria uma das mais jovens veio do Vila Verdense parte de Andréia Jacinto os jogadores que jogam ali no setor intermediário de grande qualidade muitos jovens ainda ganharam rodagem competitiva também nos calões jovens das seleções nacionais e conseguiram chegar à equipa principal duas das apostas mais recentes de Francisco Neto vou lembrar que a seleção nacional volta a jogar no final deste mês qualificação para o próximo campeonato da Europa Portugal tem dois jogos importantes em casa recebe a Escócia no dia 27 e a Albânia no dia 1 são mais dois obstáculos que é necessário ultrapassar e muitas das jogadoras que estão aqui hoje vão estar presentes nessa convocatória de Francisco Neto o lançamento é para Ana Seissa gol a Lacasse falta de Ana Borges mais uma falta para a equipa encarnada cá está a jogadora canadiana na segunda época do Benfica foi das islandesas do IBV oito jogos oito golos para Lacasse esta temporada Carol Costa sai Carol Costa agora toca para Cristio Chebe tenta avaliar de calcanhar servir Nicole não há falta este é o Via Domingos Fátima Pito não consegue dominar recupera a Pauleta um trabalho de sapa fundamental no meio campo do Benfica Pauleta o Passadeira vai lá a caça à procura da Nicole vai lá a Bruna Costa e ganha a bola para a equipa do Sporting corte de Bruna Costa a bater contra a Nicole Bruna Costa também muito jovem começou no São Luís quinta época no Sporting 21 anos para esta central leonina esta é ela em primeiro plano aqui não dar qualquer hipótese a Nicole tentou ali o corte e depois a bola ainda bate na jogadora brasileira do Benfica aguenta 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 a subir a equipa Bruna Costa depois da culpa ao tapé longo de Inês Pereira o corte de Pauleta diretamente para fora numa lance com Tatiana Pinto Tatiana Pinto e Fátima Pinto os dois médios aqui do Sporting o corredor central corte de Silvia Rebelo bate contra Andréa Jacinto o bala chega a Dani Elhaus Dani Elhaus para já um jogo muito mais tranquilo do que Inês Pereira para Ana Seissa para a equipa leonina Fátima Pinto você colocar em Ana Capeta o atraso de Silvia Rebelo para Dani Elhaus a longa guarda-redes brasileira três vezes internacional Dani Elhaus é do Santos para esta equipa do Benfica o lançamento é para Ana Seissa aqui no lado esquerdo já ultrapassamos a meia hora aqui na tapadinha 0-0 entre Benfica e Sporting transmitem direto o Ken Alonso agora falta Meister Meister a fazer ali falta deu ali um encosto em Nicole Silvio Domingos estava atento não para de chover na tapadinha incrível chove mesmo muito agora com muita intensidade o tapé livre para a equipa encarnada vai lá buscar a bola na Seissa vai deixar ali para Pauleta o livro vai ser executado com certeza ali para o interior da grande área e do Sporting está mesmo a chover bastante agora aqui no tapadinho adições difíceis para as duas equipas a bater Pauleta bola para a área o primeiro corte vai exister Nicole do lado direito a devolver a bola para a área ou pelo menos tentou devolver a bola para a área o tapé de baliza para a equipa do Sporting principalmente muito largo de Nicole ainda esperar a bater este pontapé de baliza para já uma das jogadoras em maior destaque nesta partida teve pelas grandes intervenções já neste encontro e depois teve ainda mais um par de saídas difíceis mas em que revelou uma grande segurança bate longo o Inês Pereira depois de alguma hesitação está ali a Raquel Fernandes não está ninguém do Sporting a na capeta tem de se aproximar um pouco mais se o jogo se o pontapé é batido ali para o lado esquerdo naturalmente que na capeta a jogadora mais adiantada da equipa da linha terá de se aproximar um pouco mais está Silvia Rebelo a capeta encarnada Catarina Amado para o lançamento já executado olha bem a vitória depois acaba por perder para Andréa Faria para a equipa do Benfica Tatima Pinto para Tatiana Pinto grande passo da Tatiana Pinto para Raquel Fernandes Ana Capeta não consegue finalizar da melhor forma mas é um belo desenho ofensivo do Sporting nesta fase de um encontro 35 minutos grande passo de Tatiana Pinto repara bem de primeira olhou e depois coloca a bola ali para a velocidade de Raquel Fernandes grande passo de Tatiana Pinto e depois cortinho de Raquel Fernandes não foi egoísta consegue acertar da melhor forma na bola na capeta vinha em velocidade acaba por não conseguir enquadrar-se para o remate estou ali na passada finalizar acaba por não acertar bem mas fica aqui um aviso também para a baliza de Dani Neuhaus ela que agora vai ser obrigada aqui a afastar de qualquer maneira já se coloca nos pés de Nicola pode ser perigoso este ataque mas Nicola não passa bem e a bola Cresti Yuschev acaba por perder a equipa da UEFA Tatiana Pinto há pouco antes da bola chegar aos seus pés já sabia o que ia fazer olhou viu a desmarcação de Raquel Fernandes e depois de primeira colocou lá a bola algumas dúvidas a posição de Raquel Fernandes mas a equipa de arbitragem mandou jogar e depois Raquel Fernandes não foi egoísta serviu ali para a entrada de Ana Capeta acabou por arrematar ao lado Silvia Rebelo tem Andréa Faria consegue agora sair daquela zona aportada muito bem Andréa Faria a variar o jogo aqui para Clou Lacasse a pormenor de Andréa Faria Lacasse a devolver ali a Andréa Faria bem o mínimo de bola de Andréa Faria tem sido que isto não era nada fácil de fazer ou não é nada fácil de calcanhar a conseguir parar ali agora passa mal Andréa Faria Raquel Fernandes pode ser perigoso toque para Ana Capeta sai o pontapé de Capeta que golo que momento na tapadinha 37 minutos maravilha de Ana Capeta 1-0 para o Sporting que grande golo de Ana Capeta Dani Nehaus bem que pode abanar a cabeça não tinha qualquer hipótese a guarda-redes do Benfica que golo na tapadinha para bem um passo errado aqui de Andréa Faria e depois Raquel Fernandes a repetir a jogada de há pouco a entregar Ana Capeta que golo de Ana Capeta grande grande momento aqui na tapadinha pé direito na bola um ato fortíssimo e colocado um zero para o Sporting está na frente a equipa de Susana Cova e que bela forma de inaugurar o marcador grande grande golo de Ana Capeta aqui neste derby dos derbys quarto golo esta temporada de Ana Capeta em seis jogos está na frente do Sporting marca Ana Capeta 22 anos ela que começou no Atlético Oriense veio para o Sporting vinda do CAC e a verdade é que faz aqui um grande grande golo não é demais elogiar porque o golo merece todos os elogios o tapé fortíssimo de Ana Capeta Andrea Faria acaba por não ficar bem na fotografia do golo ela tinha estado em destaque imediatamente antes em dois lances de qualidade um em que tirou duas adversárias do caminho e depois numa recessão também muito difícil acabou ali por passar mal a cooperação de Capeta e depois da Calo Fernandes a repetir a aliança de há pouco na jogada anterior da Calo Fernandes também tinha servido Ana Capeta mas a finalização não foi a melhor agora esta era bem mais difícil mas Ana Capeta a fazer um grande grande golo 1-0 já na reta final desta primeira parte está na frente a equipa do Sporting vamos ver como é que reage agora a formação de Luís Andrade nesta reta final do primeiro tempo vamos para mais um ponto a pé de canto a favorecer a equipa encarnada a zona do Sporting jogadoras concentradas bota ali a paleta para o coração da área o corte de Ana Capetas tem todas agora Ana Capeta Ana Borja a afastar de qualquer maneira estava ali com várias adversárias por perto fez bem Ana Borja afastou daquela zona lançamento para Ana Seissa na espera em destaque na baliza segurou as duas melhores oportunidades do Benfica e Ana Capeta a finalizar na frente Ana Capeta também já internacional portuguesa em 11 ocasiões um golo marcado 22 anos tem com certeza uma longa carreira pela frente e agora está ali no chão parece-me mesmo que é Ana Capeta que está a queixar-se ali da cabeça talvez vai ser assistida pela equipa médica do Sporting exatamente é Ana Capeta que está ali a queixar-se confesso que não me aprecebi do lance que motivou este problema técnica Susana Cova está ali também a conversar com a sua jogadora para perceber se está tudo bem Susana Cova vai ali agora conversar com Tatiana Pinto um setor importantíssimo de uma equipa ali no meio campo e o Luís Andrade está aqui a conversar com Cristo e o Cheio há este lance é um choque de cabeças com Ana Seissa primeiro ainda se manteve de pé Ana Capeta mas agora está ali a queixar-se o lance é duro legal os jogadores tentaram ganhar a bola jogou por ganhar Ana Seissa e como noção Ana Capeta mas está recuperada felizmente tudo bem com a jogadora do Sporting autora para já o único golo desta partida e que golo pontua Ana Capeta Catarina Amado consegue dominar ainda já passou por Raquel Fernandes pois acaba por cair em falta falta de Raquel Fernandes sobre Catarina Amado incursão da lateral direita do Benfica ali pelo corredor vai ter a possibilidade de colocar mais uma vez a bola na área à equipa do Luís Andrade esta Nicole vai cobrar este pontapé livre do pé esquerdo do lado esquerdo é Pauleta do pé direito e aqui do lado direito é Nicole do pé esquerdo livres para ir ao encontro da baliza vamos ver se aproveita este pontapé livre para a equipa do Benfica livre batido ali para o coração da área perigoso grande corte ali da defensiva da menina foi Damian Ovedes nas alturas a limpar livre foi bem batido por Nicole bola tensa ali para a zona da pequena área somente para Catarina Amado André Jacinto a ganhar a Andréa Faria fica no chão Andréa Faria depois daquele lance com Andréa Jacinto Carol Costa passe longo de Carol Costa bola se bater ali na relva vai ganhar muita velocidade cá está e torna ali impossível a recessão anical está no chão Andréa Faria vai se levantando agora com algumas queixas aqui está o lance entre dois jogadores que se conhecem muito bem também das seleções jovens do Portugal e agora da seleção principal Andréa Jacinto já fez cinco jogos Andréa Faria três bola sai aqui pela linha final pontapé de baliza para o Sporting não tem pressa agora em Inés Pereira sua equipa está na frente estamos a aproximar-nos do intervalo cada vez mais com a certeza o Sporting que lhe dá a manter esta vantagem ainda que mínima até ao apito para o final do primeiro tempo Inés Pereira chamar aqui algum apoio mas dá uma ideia que vai bater longo exatamente isso que vai acontecer bate longo Inés Pereira para ali para a zona do meio campo ganha a paleta está na sexta este pé esquerdo é na sexta para Clou Lacasse não há fora de jogo Lacasse com o Meister a cair Lacasse não há nada diz Silvio Domingos percebeu-se a intenção ali da Clou Lacasse de colocar ali o corpo à frente da bola para depois esperar pelo contacto já está momento em que ele se coloca ali entre a bola e a adversária mas já a árvore da partida considerou absolutamente legal este contacto entre as duas jogadoras Lacasse e Meister toca de Recal Fernandes para Ana Capeta passo longo de Ana Capeta tentar variar o jogo e consegue para Ana Borges bem jogado por Ana Capeta tirar ali o jogo daquela zona mais congestionada bem combinado cruzamento de Ana Borges e depois corte arriscado de Carol Costa bola acaba nas mãos de Dani Neuhaus mas tentou ali acabar com o lance de imediato de Carol Costa e corta-se na direção da baliza corte de Meister lançamento para a equipa do Obe e fica 44 minutos estamos a um dos 45 Lacasse de imediato a tentar servir Nicole mais um corte de Bruna Costa mais um lançamento para a equipa encarnada o Senacal vai sair aqui bastante da sua área técnica e mais forte com certeza do que os treinadores naquela tentativa de dar a indicações de estar o mais perto possível das suas jogadoras Raquel Fernandes passe para a velocidade de Ana Borges vai ultrapassar ali Ana Sexta já passou Ana Borges pode ser perigoso estamos na reta final do primeiro tempo belo passo de Ana Borges para Ana Capeta aliás Tatiana Pinto e depois hoje sim Ana Capeta tentou de calcanhar o cara e Tatiana Pinto mas muito bem Ana Borges em velocidade ali ultrapassar Ana Sexta mas de imediato a variar ali o centro do jogo é verdade que Ricardo Fernandes não conseguiu chegar à bola e que depois Ana Capeta tentou ali de calcanhar servir Tatiana Pinto e não conseguiu aqui mais uma iniciativa da equipa do Sporting vamos ter mais um minuto atenção que não estamos ali nos 90 como está ali debaixo do marcador agora Carol Costa a arriscar acaba por perder pode sair o Sporting com prega Ana Capeta Ana Borges ficou ali caída no Real Vogue entrou com tudo Carol Costa adiantou demais e depois quis perder ali o lance o lançamento é para Ana Seixa esta a indicação do minuto de compensação já estamos dentro desse período de desconto e não há tempo para mais intervalo aqui na tapadinha apita a árbitra Silvia Domingos ponto final nos primeiros 45 minutos o Sporting vai levando a melhor vai vencendo por um zero num grande grande momento num momento de inspiração da jogadora que vimos há pouco Ana Capeta de muito longe encheu o pé direito e bateu Dunning House já nos instantes finais desta primeira parte é assim que estamos a equipa de Susana Calva vai para as cabines a vencer a formação de Luís Andrade 1-0 vamos fazer uma curta pausa já regressamos para a segunda parte volte connosco até já estamos de regresso à tapadinha decorre ainda o tempo de intervalo do Benfica 0 o Sporting 1 é o quarto derby da história a nível oficial entre estas duas equipas grande jogo a abrir esta sétima jornada Zona Sul da Liga BPI duas das mais fortes equipas de todo o campeonato candidatas claríssimas ao título tem dominado esta Zona Sul tal como na Zona Norte do Famalicão e o Sporting Braga também têm sido as equipas mais fortes que frontaram-se a meio da semana com a vitória do Famalicão em Braga no primeiro de maio por 2-1 agora é a vez de medirem forças as duas equipas que têm sido mais fortes nesta Zona Sul o Benfica que partiu para esta ronda no primeiro lugar ainda que com mais um jogo tem seis jogos seis vitórias do outro lado o Sporting também com um registro imaculado cinco jogos cinco vitórias e hoje se ganhar pode igualar aqui o Benfica na classificação e tem menos um jogo a equipa de Susana Cava estamos aqui a rever o filme dos primeiros 45 minutos com duas oportunidades a abrir para a equipa encarnada ambas resolvidas com toda a atenção e com toda a segurança por parte de Inês Pereira uma das jogadoras em maior destaque nesta partida a guarda-redes Leonina internacional portuguesa cá está ela aqui mais um lance que vai terminar com um pontapé de fora da área de Ana Vitória é uma grande intervenção de Inês Pereira a bola ainda sofre ali um desvio em Damianovic e depois a reagir muito, muito rápido Inês Pereira e atenção que a defesa era difícil o pontapé é forte mas mesmo assim Inês Pereira é conseguir parar aquele pontapé é fortíssimo aqui um lance que suscita alguma dúvida na área do Benfica lance entre Ana Borges e também Cristi Ucheb mandou chegar à árbitra Silvia Domingos e aqui a segunda grande intervenção de Inês Pereira a negar o golo a Nicole pontapé livre de fora da área mais uma vez a revelar muita atenção Inês Pereira a impedir o golo da equipa do Benfica este é o lance capital da partida até agora perda de bola ali no meio campo de Andréa Faria pois Raquel Fernandes a colocarem Ana Capeta e agora repara bem telespectador do Canal 11 neste momento de inspiração de Ana Capeta pontapé de fora da área de pé direito é um grande golo de Ana Capeta pontapé completamente fora do alcance de Tannin não tinha qualquer hipótese a guarda-redes do Benfica teve indicatória especial o golo de Ana Capeta está na frente o Sporting um golo apontado já nos instantes finais da primeira parte jogo muito rico a nível tático com duas oportunidades que vimos há pouco do lado do Benfica mas ambas de meia distância e portanto a equipa do Sporting a defender bastante bem não foi fácil perfurar ali no setor mais recuado da equipa leonina e algumas jogadoras do Sporting que estão também aqui na tapadinha a ver o encontro de forma atenta jogo à porta fechada como é necessário nesta altura como mandam as regras é pena não termos público neste jogo porque sem dúvida é um dos maiores e melhores cartazes desta Liga BPI ao longo da temporada sempre que se enfrentam as equipas mais fortes temos aqui sempre um jogo bastante rico um jogo com muitas internacionais em campo aliás Francisco Neto estará com certeza muito atento a esta partida tem aqui muitos jogadores que habitualmente fazem parte das convocatórias da seleção nacional aqui o banco do Benfica agora jogadoras na bancada é um banco improvisado são jogadores que estão à disposição de Luís Andrade para a segunda parte e aqui a grande figura até agora desta partida Ana Capenta já antes do golo tinha tido ali uma bela combinação com Raquel Fernandes na altura Raquel Fernandes entregou-lhe a bola na passada tentou o pontapé Ana Capenta mas acabou por sair fraca a tentativa a bola saiu fora do alvo mas depois à segunda Raquel Fernandes repetiu o gesto colocou-lhe a bola direitinha nos pés de Ana Capenta e Ana Capenta de muito longe a fazer o golo de bandeira 1-0 para o Sporting é assim que vamos partir para esta segunda parte neste quarto derby da história a nível oficial entre estas duas equipas para já o equilíbrio não podia ser maior uma vitória do Benfica uma vitória do Sporting e um empate veremos quem é que a desempate a este registro faltam 45 minutos para este embate que abre a sétima jornada da Zona Sul Liga BPI foram todas as duas equipas mais fortes deste campeonato pelo menos desta Zona Sul este campeonato veremos lá mais para a frente campeonato que tem agora moldes diferentes e agora falta aqui perigosa de Joana Marchão sobre Catarina Amado começa bem a Benfica esta segunda parte ali um toque vai ver cartão amarelo de Joana Marchão ao segundo desta partida André Jacinto também foi de uma estada no primeiro tempo acaba por ser uma falta necessária por parte de Joana Marchão já se escapava ali Catarina Amado repara bem ela recebe de cabeça e depois acaba por ser tocada por Joana Marchão falta indiscutível a pé livre para a equipa do Benfica a abrir este segundo tempo com o fair play Joana Marchão foi ali levantar a sua adversária jogo para já muito correto também jogadores a respeitarem-se bastante está a barreira do Sporting com Joana Marchão e também com Raquel Fernandes livre pode ser perigoso está lá Nicole vai bater de pé esquerdo a linha do Sporting ali bem formado veremos se bate direto se opta pelo cruzamento Nicole cruzamento ali para a área o corte da defensiva Leonina mas falha ali o corte Raquel Fernandes insiste outra vez a devolver a bola para a área Damianovic de cabeça a cortar e depois o remate do Shebe agora sim a afastar de forma definitiva segunda bola ganha outra vez pela equipa encarnada Silvia Rebelo boleta na vitória tentou ali o remate mas ficou-se ali entre a bola e a baliza André Jacinto mas ali grande corte de Meister mais um cruzamento para a área mas esta fácil para Inês Pereira resolver a Internacional Portuguesa muito, muito segura nesta partida inesperada portanto também para as suas companheiras e que grande corte de Meister arriscado neste lance com Ana Seissa mas leva por tocar só na bola corte de cabeça ali de Catarina Amada a bola vai sobrar para Silvia Rebelo trocar com a sua parceira ali de setor Carol Costa defrontou hoje a sua antiga equipa Silvia Rebelo passe errado da Silvia Rebelo Tatiana Pinto entregar a Raquel Fernandes não se fez ao lance porque estava fora de jogo lá tentou ir Ana Capeta mas recuperou a equipa do Benfica Catarina Amado passe longo à procura de Nicola Damiano Vites entregar ali para Inês Pereira bate a guarda-redes do Sporting Vátima Pinto Joana Marchão outra vez Damiano Vites agora a bater longo linha de cabeça Catarina Amado mas diretamente para fora vai lá na perseguição da bola o técnico Luís Andrade o que está na segunda temporada como treinador principal a primeira desempenhou as funções de coordenador técnico esta equipa do Benfica no futebol feminino criada em 2018-2019 vai acrescentar mais competitividade ainda a esta Liga BPI guarda o Sporting as duas equipas mais fortes a sul voltou a repetir que a Norte foi o Malicão que subiu este ano ao principal escalão do futebol feminino em Portugal e o Sporting Braga tem sido para já as formações mais fortes com o Famalicão à cabeça essa vantagem diante do Sporting do Sporting Braga aliás de Miguel Santos foi aumentada na última quarta-feira com a vitória da equipa Famalicense 2-1 no 1º de Maio um jogo também transmitido aqui pelo Canal 11 agora aqui falta de Pauleta falta sobre Fatima Pinto ficou ali no chão a Pauleta o tapé livre para a equipa do Sporting é a Damian Ovedes vai tocar ali para o lado direito para o Meister jogador alemão da equipa do Sporting segunda época na equipa leonina vai a do Turbino Potsdam correção de Ana Borges está fora de jogo fora de jogo de Fatima Pinto Ana Borges fez o movimento que faz muitas vezes ou seja de fora para dentro mas tentou ali colocar outra vez em Fatima Pinto mas estava adiantada à Internacional Portuguesa e está mesmo bem simulado fora de jogo Fatima Pinto 48 vezes Internacional um gol marcado 24 anos para a jogadora que atual e ao lado de Tatiana Pinto no setor intermediário da equipa leonina não consegue ali dominar Andréa Faria recupera o Sporting Raquel Fernandes jogadora internacional brasileira da formação leonina passa à procura da velocidade Ana Capeta está lá Silvia Rebelo a cortar o lance lançamento para o Sporting as duas equipas regressam sem alterações para esta segunda parte está a Susana Cova responsável técnica por esta equipa dos leões lançamento para Joana Marchão viu um cartão amarelo logo a abrir esta segunda parte vai afastar Silvia Rebelo o Shebe jogadora nigeriana das caras novas do Benfica para esta temporada corre muito Nicol mas está lá Damian Ovetes a controlar aqui a profundidade entregar a Inés Pereira primeira para Joana Marchão 3 a cinto devolve a Damian Ovetes jogadora Sérvia da formação leonina jogadora com a camisola 10 ali o ex-defensivo o atraso para Dani Newhouse cresce hoje à baliza depois de ter sido utilizada no último jogo bate Newhouse André Faria não consegue entregar ali a Catarina Amado as das mais jovens desta equipa do Benfica André Faria está na terceira época vinda do Vila Verdense Catarina Amado chegava no Estoril antes de representar a equipa encarnada segunda época cabeça de Fátima Pinto Ana Capeta está a atrasar para Inés Pereira Sporting pode outra vez organizar o jogo não está a abrir as suas centrais Inés Pereira acaba por a bater longa guarda-redes de leonina vai ser pressionada Ana Seissa por Ana Borges consegue afastar Ana Seissa buscar a Clou La Casse jogadora canadiana que veio das islandesas do IBV oito jogos oito golos esta temporada para Clou La Casse esta melhor marcadora do campeonato está mesmo do outro lado Regal Fernandes Dona Sul cinco jogos nove golos para Regal Fernandes até a Bruna Costa para já com uma exibição muito competente também no anjo defensivo o lançamento é para a equipa leonina Meister comparar a formação do Benfica por o Shebe afasta Ana Seissa mas diretamente para fora não consegue manter a bola dentro das quatro linhas da equipa encarnada está a Joana Marchão lateral esquerda da formação do Sporting o lançamento é do outro lado para Meister para o deschever aqui na tapadinha e é chovido muito durante os primeiros 45 minutos vai afastar Carol Costa a bola sai outra vez ali pela mesma zona pela linha lateral o lançamento já executado pela equipa verde e branca Pauleta de Pauleta para Andréa Faria para o jogo Andréa Faria para a velocidade de Catarina Amado bem jogado por Andréa Faria tem desmarcação de Nicola vem para o meio Catarina Amado o passo ali para Ana Vitória tudo ali tirar da frente uma adversária acaba por perder para a equipa do Sporting Capeta que passe de Ana Capeta grande, grande passe de Ana Capeta para Raquel Fernandes vai encarar Silvia Rebelo o remate aliás o cruzamento à procura ali de Ana Borges não sai bem o cruzamento a Raquel Fernandes mais um cruzamento e marca marca a equipa do Sporting um cruzamento remate que acaba no fundo da baliza de Dani Neuhaus é Ana Capeta outra vez a bizar na partida mais um grande golo da camisola 7 do Sporting marca a fechar e marca a abrir agora ao segundo tempo Ana Capeta jogada que começa num grande grande passe de Ana Capeta e depois é ela que vai fechar a jogada repara bem Ana Borges estava a dizer no início que ela tentou cruzar mas olhando para o lance com outro detalhe ela tenta rematar e é mais um grande golo de Ana Capeta repara bem a encher o pé direito outra vez em que grande golo de Ana Capeta está em grande internacional portuguesa marca dois grandes grandes golos nesta partida a surpreender Dani Neuhaus e a equipa do Sporting ganha aqui uma vantagem importantíssima ganha outro conforto nesta partida 2-0 para a equipa leonina grande momento outra vez de Ana Capeta e atenção que ela abre o lance e fecha o lance é ela que dá início à jogada com um passo tenso um passo que é difícil de fazer um gesto técnico impecável de Ana Capeta que desmarca ali Raquel Fernandes e depois é Ana Capeta que vai concluir o lance grande golo Dani Neuhaus pareceu um pouco surpreendida provavelmente estava à espera de um cruzamento e acaba por colocar a bola diretamente no fundo da baliza Ana Capeta Maria João Xavier e Suzana Cova certamente bastante satisfeitas com o rumo dos acontecimentos e com este grande golo mais um de Ana Capeta é um jogo para mais tarde recordar ainda na curta carreira de Ana Capeta aos 22 anos tem aqui um dos jogos com certeza de maior inspiração da sua carreira todos os dias que se marcam dois golos num derby no derby dos derbys num jogo importantíssimo grande golo grande momento de Ana Capeta mais um e o Sporting ganha aqui uma vantagem bem mais tranquila num momento em que eu certeza o Benfica tentava reagir tentava pelo menos chegar ao empate acaba por sofrer aqui um duro golpe a fechar dentro o Meister em leitura defensiva da jogadora alemã a recuperar o Benfica Pauleta Renfaria Nicole de Calcanhar bem jogado agora pela equipe encarnada o Xeve pressionado ali por Ana Borges abre aqui para Ana Seissa pode tirar o cruzamento é isso que faz bola ao segundo posto está lá a zona Marchão acaba por aceder pontapé de canto a bola já tinha saído dá-mei ideia e o árbitro Silva Domingos a assinalar pontapé de baliza o cruzamento muito largo de Ana Seissa 55 minutos são os primeiros testes desta segunda parte com este grande grande golo grande momento outra vez aqui na tapadinha e de facto começam a faltar os elogios para o que fez Ana Capeta nesta partida impressionante dois golos elevado grau de dificuldade dois belos gestos técnicos inspiração de Ana Capeta a aparecer no jogo mais importante até agora da temporada para o Spartan ande passa Ana Borges Raquel Fernandes mas está fora de jogo a ideia era muito boa o cara ali em Raquel Fernandes está ligeiramente adiantada para a equipa do Benfica não deverá demorar muito a mexer Luís Andrade aliás já está ali preparada para entrar Jolina Amani ela que foi titular na última partida que esteve também em destaque em Torres Vedras na penúltima jornada da equipa para a equipa encarnada o jogador holandês as caras novas também esta temporada na equipa do Benfica vai entrar aqui em cima da hora de jogo aliás é uma dupla alteração só tinha visto Jolina mas vai mexer em dose dupla Luís Andrade e portanto vai tentar aqui uma reação rápida para esta partida que não está a correr nada bem à formação encarnada saída de Ana Vitória jogadora brasileira na equipa encarnada não está contente com a substituição era normal também que tivesse claro ninguém gosta de ser substituído ainda por cima num jogo desta dimensão entrada de Kika na equipa encarnada e vai entrar também Jolin em formação Luís Andrade saída de Uchebe Cristi Uchebe a sair na equipa do Benfica entrada de Jolina Amani jogadora holandesa da formação encarnada sem reforço entre reforço veremos como é que o Benfica se comporta agora com estas substituições Luís Andrade não quis esperar mais o jogo está muito muito complicado o Sporting muito eficaz está jogando de uma forma muito inteligente aqui na tapadinha para já sortir altamente efeito a estratégia da técnica Suzana Coba está ali o passo de Nicola ganha a primeira e ganha a segunda a ganhar o ressalto as duas jogadoras a pedirem lançamento Xavier Domingos que o lançamento é do Benfica já executado Lacasse Nicola outra vez Lacasse pode ir com perigo mas há fora de jogo fora de jogo assinalada à canadiana Clou Lacasse Jolina Amani jogadora holandesa de 21 anos ela que veio do Baran de Rest no seu país antes tinha atuado no Excélsior jogadora jovem 21 anos com uma grande grande margem de progressão entrada também de Kika na camisola Kika mas Francisca Nazaré não sei o seu nome ela que começou nos torpedos passou pelo Casa Pia está agora no Benfica uma das jogadoras mais talentosas também desta nova vaga de jovens jogadoras que estão a ser promovidas também na seleção nacional por Francisco Neto ela já tem um jogo ela é a principal seleção portuguesa a nível feminino mas é a presença assídua também nas camadas jovens das seleções nacionais Francisca Nazaré Kika como é conhecida veremos o que consegue acrescentar a equipa encarnada vem agora Inês Pereira a colocar em Joana Marchão vai se cuidar ali um toque que tirou a bola Catarina Amado mas depois há falta volta ali de Fátima Pinto cartão amarelo para Fátima Pinto concordou com a decisão da árbitra Silvia de Minos vamos lá ver o lance confesso que me parece acertada esta decisão ainda para mais com o cartão amarelo só consigo perceber se foi por protestos de Fátima Pinto ela não ficou ali nada contente com a falta que lhe foi assinalada segue o jogo livre para a equipa do Benfica atingimos a primeira hora de jogo livre para Nicolo defesa do Sporting ali em cima da zona limite da grande área defesa bem formada a linha bem formada bate Nicolo para a zona do segundo posto Jolene remate o balanume passa ali por Bruna Costa Ana Seissa vai ganhar pontapé de canto a equipa do Benfica Ana Seissa a bater contra Ana Borges lançamento as pontapé de canto para a equipa encarnada estamos com 61 minutos a caminho dos 62 Ana Capeta para já vai decidindo o jogo a favor do Sporting dois grandes golos da Internacional Portuguesa Ana Capeta para já a assumir o papel principal o canto foi marcado por Pauleta ali ao primeiro posto Carol Costa a cair na área Carol Costa anda a jogar Silvio Domingos e agora pode sair com o perigo equipa do Sporting já passou Ana Borges rapidíssima Ana Borges tirou ali do caminho uma adversária até a desmarcação de Ana Capeta grande passo de Ana Borges foi grande demais o passo bola direitinha para as mãos de Dani Neuhaus muito bem numa primeira fase Ana Borges depois faltou-lhe clara evidência para decidir bem a ideia era clara colocar ali em Ana Capeta ao segundo posto nas costas da defesa encarnada não saiu bem o gesto técnico a Ana Borges lá estava Ana Capeta impressionando também a rapidez de Ana Capeta Sporting quando ganha a bola sai muito muito rápido em transição equipa fortíssima nesse capítulo pelo menos tem sido fortíssima nesta partida e tem sido assim que tem incomodado e muito equipa do Benfica Damiano Vits Bruna Costa colocar aqui em Meister já passou a Meister hesitar agora mas coloca ali os pés de Fátima Pinto o passo mais longo Silvia Rebelo de cabeça a resolver André Faria ganha o lance recuperou André Jacinto para o Sporting Tatiana Pinto tentava ali combinar com Ana Borges recupera o Benfica colou Lacasse está ali a sofrer falta já sofreu falta de Tatiana Pinto já está colou Lacasse agora canadiana teve duas incursões com algum perigo na primeira parte pelo lado esquerdo que acabaram encruzamentos para a área mas Inês Pereira foi resolvendo com grande segurança sempre passe longo à procura de Lacasse vai ali ser pressionada por Meister acertou muito mal na bola colou Lacasse e esta sai diretamente pela linha final um tapé de beleza para a equipa do Sporting parece maniatada esta formação do Benfica pela organização leonina é verdade que teve duas situações de perigo na primeira parte mas é bom recordar que foram ambas através de remates de longe só se o Benfica conseguiu incomodar verdadeiramente Inês Pereira já Susana Cove é muito fecada no jogo mas certamente satisfeita com o desenrolar dos acontecimentos agora Ana Borges conseguiu ali desenvencilhar-se da sua adversária mas depois a bola bateu nas costas da Internacional Portuguesa jogo muito positivo também de Ana Borges aqui na tapadinha nesta partida vai lá Capeta protege a bola Carol Costa estamos com 65 minutos esta é lá a figura da partida até agora dois grandes golos aqui na tapadinha já vão decidindo o jogo vão fazendo com que a balança anda para o lado da equipa do Sporting agora Ana Capeta fica ali no chão está ali com marcas mais visíveis também de muita luta em vários lances e está aqui com um jogador bem visível ela já na primeira parte que vou por ser assistida depois de um lance num choque de cabeças e aqui uma entrada mais dura da Ana Seissa acaba por acertar ali em cheio em Ana Capeta ficou imediatamente a queixar-se ali do pé direito está a ser assistida pela equipa médica do Sporting atenção ao impacto que pode ter esta vitória da equipa leonina estamos ainda numa fase muito inicial da época e atenção que esta é apenas a primeira fase do campeonato depois as quatro primeiras da zona norte e as quatro primeiras da zona sul vão discutir o título na segunda fase as restantes equipas vão lutar pela manutenção é assim que está organizado este campeonato desta Liga BPI edição 2021 mas claro que ganhando aqui o jogo a equipa do Sporting para já salta para a liderança do campeonato e depois fica ainda com menos um jogo portanto com um jogo por realizar e pode aumentar essa distância para três pontos se ganhar igual ao Benfica na liderança desta zona sul se ganhar o jogo está em atraso isola-se no comando deste campeonato passe longo pode chegar aqui Ana Ceixa Ana Borges muito bem conseguir ganhar o lance para a equipa do Sporting depois afasta ali ainda vai recuperar a equipa encarnada Lacasse vai para o meio agora Lacasse a procura de Nicole não conseguiu dominar bem Nicole e depois faz falta volta sobre Fátima Pinto Fátima Pinto e Tatiana Pinto com uma ação muito importante também aqui na zona central do meio campo faz aí muitas vezes um trabalho pouco visível mas a verdade é que são dois jogadores muito importantes no equilíbrio da equipa aqui está Nicol para já sem grandes hipóteses para brilhar bem anulada também pela defensiva do Sporting na espera coloca em Fátima Pinto Ana Borges que está nos seus movimentos tradicionais de fora para dentro às muitas vezes aquele tipo de movimentos Raquel Fernandes salia curtinho para Joana Marchão desmarcação de Ana Capeta saia o cruzamento e sai mais um canto para o Sporting a Capeta jogadora muito móvel na frente e ataque percorre vários espaços ela de base parte com uma jogadora com uma referência ofensiva mas depois avançada muito muito móvel vamos lá aparecer em várias zonas do terreno um tapete canto para a equipa do Sporting Raquel Fernandes para a cobrança mais um canto curto da equipa Leonina Joana Marchão Raquel Fernandes outra vez a hipótese agora de colocar na área é isso que faz surge ali um cabeceamento Damiano Vizzo ela bota na trave o cabeceamento e por pouco Ana Capeta não faz a tric nesta partida esteve muito muito perto Ana Capeta de marcar mais um claro bem lance estudado canto curto cabeceamento de Damiano Vizzo bola na trave e depois Ana Capeta cabeceia para a baliza mas desta vez Dani Nohaus ganhou o duelo com a avançada do Sporting por pouco não tínhamos aqui o hat-trick de Ana Capeta vem a Raquel Fernandes Ana Capeta teve quatro situações de golo nesta partida duas finalizou com o ex e atenção que os remates de longe não são situações de claras claras são situações inventadas entre aspas claro por Ana Capeta o lançamento é para Ana Ceixa a colocar em Pauleta joga ali na posição mais recuada do miolo Catarina Amado a esperar pela bola a errar Catarina Amado intercepta Raquel Fernandes pode ir cumprir a equipa do Sporting mas recuperou bem depois Catarina Amado na capeta que vive um grande momento de forma sem margem para dúvidas marcou o serviço da seleção nacional em Chipre naquele duplo compromisso com Chipre no primeiro jogo em Larnaca jogou um minuto e marcou um gol foi uma entrada em grande de Ana Capeta e marcada dois na ronda anterior a essa partida recepção ao Estoril marcou também na goleada em Orém o campo da caridade diante do Atlético Oriense e portanto vive de facto de forma muito interessante ela que começou no operário de Remo Inges Aljustrelense Castro Verde Atlético Oriense CAC e Sporting desde a época 2016-2017 logo nessa época fez 21 golos em 23 jogos em 18-19 aliás em 17-18 13 golos em 21 jogos em 2018-2019 26 jogos 29 golos isto se mandou aqui em todas as competições na época passada como se sabe não chegou a terminar força da pandemia fez levava 5 golos em 15 jogos ataque outra vez ao Sporting passa a procurar ali da velocidade de Ana Borges e ganha o campo muito bem Ana Borges foi de carrinho ao lance chegou a portocar ali contra Carol Costa passa seu longo demais de Fátima Pito mas ainda assim foi lá Carol Costa Zona Borges a levar a melhor mais um canto para a equipa do Sporting e atenção que aquele pontapé de canto de há pouco a equipa leonina criou bastante perigo se ouvi o Rebelo a testa com o árbitro da partida diz que o Sporting está a perder demasiado tempo é natural quem está a perder vai também gerindo o jogo como quer a equipa do Sporting Meister no canto pé esquerdo vai lá Neuhaus imponente a afostar com os punhos saída agora decisiva da Dani Neuhaus deu qualquer hipótese à jogadora leonina que estava ali na sua zona faz um lançamento para o Sporting lá está o canto canto fechado de Meister e depois saiu ali a punhos Neuhaus da Fátima Pinto por perto mas não deu qualquer hipótese bate-me na espera corte de Silvia Rebelo pois ainda foi ali pressionada Saiba e Fica Dre Faria está ali a servir Jolina ganhou na marchão pela frente ganha lançamento a equipa encarnada está Jolina Amani para já sem grandes oportunidades para intervir no jogo com qualidade ela entrou nesta segunda parte tal como Francisco Nazaré Carol Costa fica totalmente instalado no meio campo do Sporting Silvia Rebelo passe longo ali à procura da desmarcação de Catarina Amado o corte da Silvia Rebelo Carol Costa Ana Seissa Ana Borges no corte vai perseguir a bola Ana Borges jogo muito interessante também de Ana Borges ainda vai ali tocar na bola dar o exemplo às suas companheiras grande atitude de Ana Borges ela que tem um número impressionante de internacionalizações são 129 jogos a equipa do Benfica parece claramente sem grandes argumentos para inverter o rumo dos acontecimentos Sporting melhor nesta partida sem margem para dúvidas já a vantagem é justíssima da equipa da Suzana Cova bate longo agora e na espera aliás o Benfica na segunda parte não tem uma clara situação de golo Traia Faria tem que construir a equipa leonina aliás a equipa encarnada Kika Traia Faria jogam duas das mais jovens do 11 encarnado está nesta altura em campo Silvia Rebelo Carol Costa agora duas das mais experientes bate longo Carol Costa procura da Kika primeira para André Faria liberta para Catarina Amado está ali a jogada individual ganha Joana Marchão ganha o lance recupera a posse para a formação do Sporting está ali a jogada individual Catarina Amado pelo lado direito mas muito bem Joana Marchão exibição defensivamente muito interessante da equipa do Sporting equipa muito bem organizada vai cobrar agora Pauleta depois de qualquer maneira Damianovic a afastar e era isso que se impunha naquela zona do terreno estava apertada por Francesca Nazaré a afastar a bola de qualquer maneira está a Susenikova a confessar os elementos da sua equipa técnica para a Ana Seissa daqui a pouco entramos no último quarto de hora Sporting com uma vantagem de dois golos Lola Kassé e para o meio Lola Kassé está ali rodeada por adversários corta na Borges esta é a Bruna Costa ainda ganha o lançamento para a equipa do Sporting tentou ali colocar em Ana Capeta ainda não mexeu nesta partida a Susenikova fortemente satisfeita com o que tem visto nestes 75 minutos que já se chegaram o lançamento é para Meister mais atrasado Silvia Rebelo ali ser pressionada por Tatiana Pinto recupera a equipa do Sporting mas surgir falta sobre a Fátima Pinto estamos com 75 minutos transmite em direto o Canal 11 a partir da tapadinha casa do Benfica nesta Liga BPI está a perder a equipa da casa este derby eterno agora também em versão feminina desde que o Benfica criou a equipa de futebol feminino subir rapidamente ao principal escalão onde já estava o Sporting portanto as duas equipas voltam agora a enfrentar-se para o campeonato temos mais confrontos com certeza no decorrer desta temporada abração de Pauleta passe longo de Pauleta mas a bola vai direitinha para a inesperada está à vontade a guarda-redes de Leonina Bruna Costa exibição muito competente volta a referir de Bruna Costa ali no eixo defensivo uma dupla muito sólida com Damianovic mais um passo longo Damianovic no corte exibição irrepreensível das duas centrais de Leonina Tatiana Pinto perder para Pauleta tem falta não concorda Pauleta falta sobre Tatiana Pinto diz que não fez falta Pauleta vamos lá ver olhando aqui para o lance talvez tenha feito Arbitrante marcou os dois golos até agora e dois grandes golos Zana Borges sem dúvida rivaliza ali pelo título de melhor em campo grande grande jogo de Zana Borges nesta partida Catarina Amado consegue dominar Nicole lançamento para o Sporting jogo muito apagado também de Nicole teve um remate forte fora da área mas coincidiu um livre no primeiro tempo mas foi o principal sinal de perigo dado pela jogadora brasileira Kika podia ter colocado ali em Lacasse demorou demais a fazer o passo depois acabou por sofrer falta está a falta de Ana Capeta sobre a Francesca Nazaré muito bem Meister também não deixar ali Ana Seissa fazer o cruzamento botapé de baliza para a equipa do Sporting vai ser cobrada por Inês Pereira está Meister jogadora muito forte fisicamente também corredor direito do Sporting a funcionar na perdição na perfeição aliás com Meister e Ana Borges daqui a pouco entramos para os últimos 10 minutos sai agora curto o Sporting a construir desde trás Joana Marchão a traçar outra vez para Inês Pereira a esquerda de Inês Pereira colocarem Ana Borges primeira para Meister joga bem agora a equipa leonina a gerir com bola Vátima Pinto outra vez para Inês Pereira muito bem Inês Pereira a jogar com os pés Joana Marchão puxou-se agora a antecipar ali por Andréia Faria durou muito Joana Marchão mas ganha o lançamento o tempo corre a favor do Sporting aqui a pouco entramos nos últimos 10 minutos já vimos muita coisa em futebol isso até ao final tudo pode acontecer mas olhando para o que tivemos até agora à nossa disposição para o jogo confesso que não vejo o Benfica com capacidade para inverter este resultado o Sporting foi melhor nesses primeiros 80 minutos sem margem para dúvidas cruzamento para a equipa encarnada Terino Amado cruzou aqui pelo lado direito Nicola cruzamento de Nicola ao segundo posto Inês Pereira vai lá à segunda a agarrar agora passar ali por um calafrio Inês Pereira está ali com o sorriso também de quem resolveu o problema de quem está a ganhar não agarrou à primeira agarrou à segunda cruzamento aqui de Nicola chega ali que o Alacace ela bate ali no peito de Inês Pereira mas depois à segunda conseguiu agarrar Francisca Nazaré Teréia Faria outra vez Nazaré toca para Terino Amado para um de três das mais jovens da equipa encarnada falta ali sobre a Catarina Amado mais ou menos uma interrupção nesta partida estamos com 81 minutos Zucas, Zucas, Zucas Raquel, Raquel vamos ter pontapé livre para a equipa encarnada está lá Nicola vai tentar entregar a bola ali para o interior da área balanço Nicola vai voltar a jogadora do Benfica a bola ali para o segundo poste o corte deixa ali a bola em zona de remato para a formação encarnada mas depois afasta de qualquer maneira o Meister o Benfica tem de incomodar de bola parada mas está fácil o Spartan bem posicionada também nas bolas paradas a conseguir para já resolver todos os problemas tenta sair a formação de Luís Andrade Silvia Rebelo e a Carolina Mendes na equipa do Sporting daqui a pouco Pauleta recuperou Fátima Pinto a Mianovites traçar para Inesperera de longo Lá chega a Riquel Fernandes capeta dá o primeiro toque afasta Carol Costa a Francisca Nazaré conseguir ficar com a bola o passe da Francisca Nazaré é bom grande corte mais uma vez de Meister parecia que estava a perder a posição Meister e que dificilmente ia chegar ao lance Lacazes estava nas suas costas mas esticou-se toda Meister para fazer o corte ando passa ali de Francisca Nazaré mas muito bem a leitura de Meister a ceder canto ao menor para a equipa do Sporting Nicola outra vez no pontapé de canto bola para a área vai saltar Jolini e a falta volta descortinada ali pela árbitra Silvia Domingos e vem Carolina Mendes na equipa do Sporting para a meira alteração promovida por Susana Cava nesta partida vai sair Ana Capeta na equipa do Sporting pena não termos público no estádio com certeza seria muito muito aplaudida pelos adeptos do Sporting naturalmente mas pelos adeptos da modalidade também porque de facto é a grande figura desta partida fez dois grandes golos primeiro a fechar a primeira parte o segundo a abrir o segundo tempo anulando qualquer tipo de reação da equipa do Benfica os pontapés fulminantes diria que olhando para a fotografia dos dois golos o primeiro tem uma imagem melhor podemos assim dizer mas o segundo é também um grande grande golo pleno de espontaneidade grande pontapé de Ana Capeta e é ela que vai decidir esta partida a favor da equipa do Sporting 2-0 entre a Carolina Mendes agora também para a outra frescura a equipa do Sporting Raquel Fernandes pode ir para a terceira formação da Susana Cove o remate já está 3-0 para a equipa leonina marca a melhor marcadora do campeonato Raquel Fernandes inscrever também o seu nome na lista de marcadores 3-0 vai subindo de tom este triunfo leonino aqui na tapadinha e agora Raquel Fernandes a definir mais uma vez com grande qualidade repara bem perda de bola no meio campo de Pauleta o passo de Tatiana Pinto é muito bom e depois Raquel Fernandes à saída de Dani Na House a tirar a bola do alcance da guarda-redes brasileira da sua compatriota grande definição de Raquel Fernandes grande passo também de Tatiana Pinto meio golo a colocar ali Raquel Fernandes cara a cara com Dani Na House 3-0 para o Sporting e se alguém ainda tinha dúvidas quanto ao vencedor desta partida estão desfeitas agora 3-0 o Sporting vai vencer aqui de uma forma claríssima na tapadinha igual resultado mais desnivelado entre estas duas equipas no primeiro confronto a nível oficial o Benfica também venceu o Sporting por 3-0 na altura no Estádio da Luz acaba por ser derrotado pelo mesmo resultado em casa tapete fora da área mas tapete Kika completamente ao lado diria que está a entrega esta equipa de Luís Andrade está contente não pode estar contente ainda assim uma análise global numa radiografia à partida o Sporting ganha bem esta partida lançamento para Catarina Amado Nicole lá Fátima Pinto a resolver vai Carolina Mendes perseguir a bola carta Carol Costa Silvia Rebelo Andréa Faria assinada por duas jogadoras do Sporting consegue sair não gosta Andréa Faria vai ver cartão pela reação que teve não pela falta uma reação também já e alguma frustração claro pelo desenrolar da partida pelo marcador cartão amarelo também para um elemento do banco de suplentes da equipa do Benfica esta a reação de Andréa Faria não pode ter esta reação naturalmente e portanto cartão amarelo bem mostrado últimos três minutos nesta transmissão em direto do Canal 11 três minutos para chegar aos 90 Sporting vai vencer esta partida de forma clara dois de Ana Capeta um de Raquel Fernandes no marxão ganhar a Catarina Amado recupera a equipa encarnada Andréa Faria Nicole tentar ganhar o espaço para o remoto prefere colocar no lado esquerdo e Ana Seissa Kika direja a cinta recuperar pode sair com o perigo o Sporting passo de imediato a diagonal de Carolina Mendes para Raquel Fernandes esta internacional brasileira vem para o meio abrir o jogo para o Meister Ana Borges vai ultrapassar outra vez a não sei se impressionante Ana Borges cruzamento para a área carta ali para os pés de Raquel Fernandes estava a ganhar ali espaço para o remate e a falta e o livre é perigosíssimo para a baliza de Dani Nohaus vamos lá ver o que é que resulta deste pontapé livre e aqui a falta de Francisco e Nazaré sobre Raquel Fernandes pontapé livre é perigoso em zona frontal zona muito próxima da baliza está lá Damiano Vítos ela é isímia neste tipo de lances marca muito bem as bolas paradas já marcou vários golos nesta aventura em Portugal com a camisola do Sporting está ali a tirar as medidas à baliza na vena Damiano Vítos com Andréa Jacinto pé esquerdo de Damiano Vítos ou direito de Andréa Jacinto são as duas possibilidades barreira de cinco jogadoras do Benfica dá uma balança o Damiano Vítos ela que vai bater já bateu mas muito por cima desta vez dá-se o perigo para a baliza encarnada está contente com o gesto técnico da forma como bateu este pontapé livre até se eu que já marcou muitos golos para quem acompanha com mais atenção a Liga BPI jogador muito forte neste tipo de lances Damiano Vítos Pauleta vai voltar aqui para Andréa Faria quem fica atenta ainda reduzir distâncias passa à procura da velocidade de La Casa Damiano Vítos vai lá de carrinho e resolveu vamos atingir o minuto 90 nesta partida ainda vai fazer uma alteração a técnica Susana Kov saída de Raquel Fernandes a outra jogadora que marcou nesta partida na capeta também já não se dá em campo já está a saída de Raquel Fernandes são agora 10 os golos esta temporada da Internacional Brasileira sai com um sorriso na cara e tem razões para isso deixou a contagem aqui na tapadinha participou também na jogada do primeiro golo a submissão em cheio também de Raquel Fernandes entrada de Marta Ferreira na equipa do Sporting que atreve então para estes minutos finais não vamos ter com certeza muito tempo de desconto porque não existiram grandes paragens nesta segunda parte o Sporting vai ganhar esta partida vence de forma clara por 3-0 vai igualar o Benfica em termos de pontuação os encarnados partiram para esta ronda com 18 pontos o Sporting com 15 e menos um jogo vai chegar aos 18 da formação do Luís Andrade e a diferença de golos é impressionante do Sporting em 6 jogos são agora 40 golos marcados e 3 fritos registro praticamente perfeito da equipa da Suzana Cova isso que era difícil ele pedir melhor neste início de temporada a equipa encarnada fica agora com 6 jogos 6 vitórias e 1 derrota aliás 7 jogos 6 vitórias e 1 derrota assim é que é com 29 golos marcados e 8 sofridos este o registro da equipa do Luís Andrade Silvia Domingos deu mais 3 minutos e portanto vamos até às 93 mais uma boa promoção para a Liga BPI mais uma boa promoção para o futebol feminino jogo de qualidade aqui entre Benfica e Sporting o Sporting levou a melhor levou a melhor de forma muito justa e claro os golos que acabam por colorir o marcador são golos de grande qualidade técnica 2 de Ana Capeta 1 de Raquel Fernandes que é um golo também muito bonito pela forma como acontece não só o toque final de Raquel Fernandes mas o passo de Tatiana Pinta é também muito bom Jona Machão recuperar a equipa do Benfica por Silvia Rebello Brea Faria variar o jogo para Ana Seissa Colou Lacasse para o meio Lacasse Oleta Silvia Rebello Nicole encarar ali a Jona Machão vai tentar passar Nicole Jona Machão não consegue chegar o cruzamento e esta é a melhor oportunidade do Benfica que surge aos 93 minutos provavelmente no último lance da partida chegada pelo lado direito de Nicole das poucas situações em que conseguiu desequilibrar cruzamento ao segundo posto e Lacasse a cabecear por cima a melhor oportunidade do Benfica chega no último lance do jogo termina a partida é o apito final de Silvia Domingos vitória claríssima do Sporting neste derby dos derbys 3-0 no terreno do Benfica na tapadinha com dois golos de Ana Capeta e um de Raquel Fernandes vamos fazer uma curta pausa já regressamos para o balanço final desta partida